Oi meninas! Hoje o tutorial vai ser bem rapidinho, tá? É... vai ser... eu conheço muitas pessoas, muitas meninas que tem bastante dificuldade em delinear os olhos então hoje eu fiz um tutorial especialmente pra vocês que tem aquela dificuldade com delineador como eu disse já nos outros vídeos, delineador é muita prática então se vocês tentarem bastante em casa, eu tenho certeza que vocês vão conseguir mas tem que tentar bastante, porque no começo é muito difícil realmente é... hoje eu tenho três modelos de delineador aqui e que vocês vão usar em casa geralmente, que bastante gente tem tá? Primeiro, você deve ter um desse, né? Na sua casa porque as pessoas que compram um delineador em perfumaria sempre compram um desse pelo menos eu fiz assim, esse foi o meu primeiro, ó tá? hum... não é maravilhoso, mas ele ajuda muito, ele ajuda muito, ele é bom mas tem melhores, óbvio é... mas o melhor mesmo é esse daqui, ó, pra você pra você aí em casa que tem dificuldade em delinear os olhos essa caneta, não precisa ser da Revlon, tá? o meu da Revlon, mas o sol não precisa ser da Revlon é... essa caneta é muito boa pra delinear os olhos tá? é... pra quem tem muita dificuldade, muito boa tá? vocês procurem... tem sites de internet não sei se em perfumaria vocês vão encontrar mas... caneta delineador é a melhor opção, tá? mesmo pra quem já tem prática, ele é muito bom mesmo rapidinho você já fez o traço e hoje eu vou usar esse daqui é o delineador em gel da MAC que vocês já devem estar bem acostumados a me ver usar nos meus tutoriais que eu sempre uso esse da MAC, Black Track tá? e eu vou usar com esse pincelzinho aqui, fininho que ele também é da MAC 210 todos os produtos que eu usar neste vídeo vão estar no meu blog tá? como eu disse no outros vídeos é... tá chegando a minha novidade bom, acho que é isso acho que é as novidades que eu tenho acho que é as coisas que eu tenho pra falar é... depois do batom, pozinho, tudo eu falo depois, tá? ó... então, ó... eu vou usar esse delineador aqui da MAC, tá? mas você pode fazer com a caneta tudo a mesma coisa, tá? eu só vou usar o produto diferente ah, lembrando quando você for delinear os olhos não esqueçam de passar antes do rímel porque o rímel, ele já tem a função de deixar os cílios bem em pé então, se os cílios já ficam em pé é bem difícil de você delinear os olhos tá? então, não esqueçam quando vocês forem delinhar os olhos quer dizer faça o delineado passe o delineado antes do rímel tá? aqui eu já tô com rímel por causa do dia a dia mas... é... vocês coloquem depois, tá? então, ó... vou começar aqui bem do meio, tão vendo? eu puxo do meio pro final tá? eu sempre dou um puxadinho no olho pra ter aquela linha reta pra não borrar mas você aí em casa pode fazer do seu jeitinho, olha olha tá vendo? como eu disse é prática tá? vou lá, vou pegar mais um pouco eu vou delinear agora aqui na frente olha tá vendo? na frente eu gosto sempre de fazer mais fininho porque fica muito feio aquele delineador bem gordo e daí chega no final não tem nem graça, né? então, ó ó puxo mais aqui no final e esse é o delineado super básico tão vendo? ó esse daqui eu só contornei os olhos e esse daqui eu fiz o delineado de gatinha tá vendo? é o chamado delineado de gatinha, né? é eu gosto muito deste eu gosto do basicão que é só em cima dos olhos mas tem tudo quanto é gosto, né? e hoje eu vim ensinar como vocês podem fazer essa puxadinha então o que a gente vai fazer? eu vou usar um cartão pode ser cartão de crédito cartão de qualquer coisa aqui é um cartãozinho de papel que eu peguei, tá? e o que vocês vão fazer? vão colocar aqui, ó terminou o olho na terminou o olho vocês vão pegar e no final da sobrancelha tão vendo? olha bem no finalzinho então eu vou lá vou molhar o pincel e vou subir o bom é que você pegue um 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 cartão velho, tá? porque se sujar o cartão dele depois não dá problema pra você, ó então eu peguei o cartão, ó e agora que eu subi, ó subi, tão vendo? agora eu vou fazer vou fechar aqui ó tem que ajeitá-lo mas meninas não se desesperem não tirem também, ó pra não perder o local ó eu acho que eu engrossei mais este é, deu uma engrossadinha mas, ó vocês podem ver que nem é bem difícil deixar ele perfeito, né? ó mas esse delineador ele é bom porque você passou dele ele vai saindo, ó aí agora eu consegui afinar pronto, olha agora eu pego o delineador e só passo em cima pra retocar fala se essa não é uma dica ótima pra fazer esse puxadinho meninas é muito bom essa tática que eu tô ensinando a vocês ai se focou? ai focou agora? acho que sim não bom, vou explicar é pra vocês delinearem os olhos esse puxadinho realmente ai gente foca bom pra fazer esse puxadinho no canto dos olhos é muito bom que vocês façam com esse cartão mesmo, tá? o cartão ele vai ajudar vocês a terem uma uma moldura dos olhos, tá? e se vocês forem só fazer o contorno é bom que vocês puxem e façam tá? gente fiquem meninas fiquem calmas, tá? é muito ruim quando a gente faz uma coisa com pressa porque ela sai totalmente errada totalmente borrada e nunca sai do jeito que a gente gosta na verdade então é isso é a dica que eu dou pra vocês é puxarem pra fazer o delineado e no cantinho se forem fazer puxadinho de gato pegarem um cartão tá? ó eu usei o corretivo da Duda Molinos cor bege 02 usei este batom lindo bem de boneca da NYX tá? da NYX tá vendo? o nome da cor que é 839 dolly pink e usei lápis preto na linha d'água que eu esqueci de passar neste pronto e usei um lápis preto que fica lindo também que dá um tear nos olhos e que é da Avon e é isso gente ah o pozinho que eu usei é aquele do outro vídeo tá? o super natural da Maybelline ele tem fator 3 então é muito bom pra vocês usarem no dia a dia bom é isso meninas o tutorial hoje foi rapidinho rapidinho entre aspas né todos os meus produtos vão estar todos os produtos que eu usei vão estar no meu blog tá? e é isso a cada semana que for passando eu vou trazer um tutorial novo pra vocês e eu espero que vocês estejam gostando da minha dica desculpa pela desfocagem da minha máquina e é isso espero que vocês tenham gostado um beijo boa semana e um ótimo final de semana tchau meninas um beijo tchau 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 tchau